Você consegue imaginar ter 80 milhões de dólares em suas mãos, e nem ao menos saber disso. É o que aconteceu com a Reese Penser, que usou uma safira gigante como peso de porta por muitos anos. Esta incrível história começou na década de 1930, quando o menino Reese Penser, descobriu um grande cristal preto em um campo perto de Queensland, na Austrália. O menino estava tão animado que ele imediatamente correu para casa, para mostrar a seu pai sua descoberta. Reese Penser trabalhava como mineiro, e acreditava que seu filho tinha encontrado um cristal comum. Harry era um bom pai, então expressou sua admiração por esse tesouro e encontrou um lugar perfeito para a rocha, usou-a como um peso de porta pelos 9 anos seguintes. Quase 10 anos depois, Harry descobriu que as safiras podem ser não só azuis, mas também podem aparecer em várias cores. Incluindo preto. Este fato o inspirou a dar uma olhada mais de perto na descoberta do filho, e ele descobriu se tratar de uma joia. Então ele encontrou um comprador e vendeu a pedra para Rick Azanjan, um joalheiro em Los Angeles. Em 1947, esta safira do tamanho de um palmo custou 18 mil dólares. A Rick Azanjan, era um grande especialista, que sabia o que comprar. Ele acreditava que esta joia era uma raríssima safira estrela, que aumentaria o seu valor se lapidada corretamente. A safira estrela pode criar um efeito óptico único, de brilhar como uma estrela. Depois de lapidada, o valor da safira aumentou para um milhão de dólares em 1949. O tesouro já foi vendido inúmeras vezes, e hoje está em constante exibição em museus famosos em todo o mundo. A safira é conhecida como a Estrela Negra de Queensland, e agora o seu valor é de 80 milhões de dólares. Tchau, tchau.